Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje irão nos mostrar o dia que Ronaldinho Gaúcho calou a própria torcida. Eu sou Rodrigo Silva e esse aqui é o RS Tudo Sobre Futebol. No dia 19 de setembro de 2007, Barcelona e Lyon se enfrentavam pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Ronaldinho vinha de algumas atuações ruins pelo Barça e contra o Lyon também não foi diferente. O Gaúcho teve uma atuação bem abaixo do esperado e ao ser substituído no segundo tempo foi vaiado pela torcida do Barça. Lionel Messi criticou a torcida do Barcelona pelas vaias a Ronaldinho. Após o jogo contra o Lyon, Ronaldinho Gaúcho passou alguns jogos fora por conta de uma lesão. E no dia 4 de novembro de 2007, no estádio Camp Nou, Barcelona e Real Betis se enfrentaram pelo Campeonato Espanhol. Ronaldinho teve uma atuação mágica e calou os torcedores do Barcelona que o vaiaram no jogo contra o Lyon. And successful! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aos 8 minutos do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho cobrou a falta com maestria e marcou um golaço. Música... Aos 45 minutos do segundo tempo, Ronaldinho, mais uma vez de falta, marcou seu segundo gol no jogo. Que atuação do bruxo! Música... Música... Ao final do jogo, Barcelona venceu o Real Betis por 3 a 0. O Ronaldinho fez dois gols e teve uma grande atuação, para calar a boca dos torcedores do Barça que haviam vaiado o bruxo. E aí pessoal, vocês curtiram esse vídeo? Se curtiram, não se esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha aí com seus amigos e até o próximo vídeo!